Preciso te encontrar A mais perfeita sintonia A mais estranha melodia Dois lados de uma mesma história E uma pergunta sem resposta Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando o amor vier Por favor, não feche mais essa porta Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? Será que nossa história tem volta? O meu corpo tremendo de frio São tantas dúvidas para acalhar Te olhar Te olhar é sempre acalando Me perco Me perco nesse espaço sem pensar Igual você Será que você me quer? Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? Será que nossa história tem volta? Será que você me quer? Por favor Não feche mais essa porta É? 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 Obrigado.